Há quase quatro anos, três amigos criaram uma empresa e lançaram no mercado as primeiras caixas de cogumelos prontos a comer, produzidos a partir de borras de café. O negócio prospera e a Gumelo decidiu agora apostar na mesma matéria-prima para criar uma cerveja artesanal. Tiago Marques, um dos sócios da empresa de Almeirim, explica como se faz. O facto também de haver uma procura crescente por cervejas artesanais indica a disposição e a ser uma aposta certeira, tentar fazer esta fusão entre cerveja artesanal com os cogumelos. Desenvolvemos um extrato líquido que fazemos a partir dos cogumelos, no caso temos usado o Boleto Zedulis, é um cogumelo que a nível popular também é conhecido como porcine. E nós, esse extrato líquido que conseguimos fazer, ele fica muito escuro e muito aromático, consegue reter o essencial dos aromas do cogumelo. Esse extrato é adicionado então a uma receita de cerveja, aliás, a duas receitas de cerveja que foram feitas para potenciar e para tirar o máximo partido deste aroma dos cogumelos. Parece fácil, mas demorou cerca de oito meses a encontrar a combinação perfeita entre o extrato e as duas receitas de cerveja. No caso da cerveja, foi necessário testar mais de 20 receitas, com diferentes dosagens de extrato de cogumelo e de ingredientes para encontrar a que mais se adequava. O lançamento inicial é prudente para perceber qual a aceitação que o produto tem em Portugal, mas o objetivo é usar a experiência adquirida para depois trabalhar o mercado externo. As expectativas são positivas. Neste primeiro lote produzimos cerca de 1.500 garrafas de cada uma das cervejas, ou seja, temos cerca de 3.000 garrafas. Vamos ver se chegam até ao Natal. Quanto ao negócio inicial, a empresa de João Cavaleiro, Tiago Marques e Rui Apolónio comercializa atualmente quatro tipos de cogumelos produzidos a partir de borras de café e pretende começar em breve a usar um substrato alternativo. No último ano, temos feito um projeto de investigação e desenvolvimento com alguns investigadores ligados à Universidade do Minho para perceber outros substratos alternativos, que são resíduos da agroindústria, que possam ser usados para produzir os nossos gomelos prontos a crescer. Isto porque, à medida que queremos crescer, também temos que pensar na escalabilidade do nosso negócio. A faturação da gomelos já atingiu os 200 mil euros num ano e está a duplicar este ano em relação a 2014.